...causou estragos em Três Marias, na região central do estado. O telespectador mandou estas imagens pra gente. Olha, o Bento Forte arrancou três árvores pela raiz, sem base. Duas delas ficavam no pátio do ginásio poliesportivo, a outra ficava perto da legacia da cidade. Ninguém ficou ferido. Que susto, hein? Três árvores arrancadas ali, olha, pela raiz, que ventão, né?